O que é que está ali? Salve rapaziada, Cyborg na área começando mais um vídeo para vocês, galera, bem-vindos ao canal, não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar muito, hoje vamos mais para uma aventura aí, um trajeto bem cansativo, mas tenho certeza que vai valer a pena, porque o lugar é incrível. Vamos apresentar hoje aqui os quarteto que... Não, não, vamos apresentar hoje o quarteto que está aqui, está errado, não. Vamos apresentar hoje a nossa equipe, o Quarteto Fantástico, estamos aqui com a... Aninha. Aninha, e aí galera? É engraçado quando ela vai gravar ela, que ela grava assim, só fica a testa dela aqui para cima assim. Ela é minha. Não, sem zoeira, mano. Estamos aqui com o... Mágico de Oz. Eu aprendi um novo truque de mágica, você duvida que eu consigo fazer esse graveto levitar? Duvida. Tem que ter muita, assim, muita... Assim, ó, colhendo, ó. Até lá, macira! Meu Deus! Eu vou deixar ele levitando até a hora que nós voltamos aqui, vai ficar lá levitando. Cadê ele? Nossa, mano, eu não tinha visto. Ah, eu sou muito demais. O que você fez? Engalhou a teia ali, achei que era um bicho. Estamos aqui com o... Salve, galera! Como é que vocês estão? Lolozinho na área. Vamos que vamos para mais uma exploraçãozinha. E, rapaziada, é o seguinte, a gente está numa trilha aqui, parece que é uns 40 minutos de caminhada. A gente, como, né, foi pelo lado hard, a gente está sem água aqui. Não, não é. É que nós somos uma equipe muito bem preparada, né, e todo mundo pensou na água e tudo que a gente vai precisar no caminho. Ah, não, 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 não. Reformula isso aí. Pessoal, na moral, eu estou falando meia hora atrás, ó, água, 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 e ninguém mexeu um palito. O que eu falei de manhã? Eu mexi um palito. Não, a água lá. Acabou de botar. O cara aqui, ó, o cara aqui, o cara pegou água só pra ele, só pra ele. Não, beleza, beleza. Por isso que os caras tomam refri no reparto. Parei no posto pra abastecer, os chuchus ficaram todos sentadinhos, né. E é isso aí, rapaziada, a gente vai mostrar um pouco do trajeto, o trajeto, o trajeto, o trajeto e bora pro vídeo e é nóis. Tem onça aqui não, porque tá rodeando o bagulho. Não, tem, aqui é uma área de, tem onça. Sério? Tem. Porra, aqui em São Paulo tem onça pra caramba, fio. A área rural, a gente tem o que mais tem. Tá. Tá tudo sob controle, estou com spray aqui de pimenta. Então bora. Ah, beleza, a onça vai, não vai ir embora com spray também. Lógico que vai, lógico que vai. E agora que eu percebi, mano, que ele tanto tinha que ficar comentando, ah, cigarra, cigarra, cigarra. Eu tô começando a ouvir, né. Agora eu tô começando a ouvir cigarra. Em todos os vídeos nossos, vocês não notaram, não? Pega o que em boa. Se incomoda. Nossa, filha da mãe. Caramba. Ai, não tinha lugar sem melhor, não? Eu acho que eu esmaguei uma bunda de uma garota. Caramba, que acesso é esse? Estão é doido. Mas provavelmente, eu acho que é a primeira vez que eu venho de todos, mas ele veio de baixo, não. Tá, né? Não, não, é contínua. Não, não, é contínua. Olha aqui essa bolsa, ela é boa em vocês. Se elas não de graça, eu mastigo ela, tá dando maldade que eu tô hoje. Ah, não. Tá chato. Olha, eu não vou subir, tá regando meninos que não, você tá batidando, Cass? Eu tô sentada ali, ó, na prédica. Não tô chegando nada com esses ovos aqui. O Bruno já deu, já tirou o dele. Olha. Opa, o Noel. Olha o Potter ali, ó. A varinha mágica. Olha aqueles caras na rede, tá ligado? O Lu tá com uma varinha pra ele tirar as teias na frente, ó. Esse que tá aqui é o Harry Potter. Não, é o caminho esse aqui mesmo. Eu tô vendo um telhado ali, ó. Tá bom, ela tá lá embaixo, ela tá aqui. O caminho, eu vou ser bem sincero, a gente não tá errado, tá ligado? Mas também não tá certo. Não, a casa é aqui embaixo, ó. A casa é aqui embaixo. Só que eu acho que a trilha em si é ali em cima. Ah, não acredito. Valeu. Você trouxe corda? A gente escala aqui. Ah, ali dá pra escalar? Aonde? Então, tá vendo? Tô aqui, olha aqui, ó. Não é menos que o mapa não tenha atualizado, mas... Mas tá pra baixo, tá vendo, ó. Uhum. Caminho. Aqui tem internet? Não. Puta, é. Eu tô guiando pelo que eu tava salvo já. Vocês querem continuar aqui ou querem subir lá? Eu acredito que tem um mato. Tem um bicho ali. Aham, mexeu bastante aquele mato. Cuidado, Luan. Tá subindo uma aranhona aí. Não é? Não é galarca? Não. Aqui não, Luan. Aqui não fica muito lugar que tá bem. Tá, vamos tentar subir aqui, ó. Se você tiver que continuar aqui, se você tiver cada vez mais, tá ligado? Uhum. Cuidado, Rafa. Nesses bambus aí tem muito bicho. Não, filma aí. Até escalada nós tu vai ter que fazer agora, ó. Hum, não, não. Meu amor de Deus. Ah, devia ter ficado em casa. Nosso guia tá muito bom. Ó. Olha. Meu Deus do céu, mano. É o parizão mesmo, né? Olha lá. Meu Deus do céu. Não, vamos ver se vai conseguir, né? Se ele não conseguir, o que vai ter? Por que que a gente mandou o cara mais lerdo pra ir pra subir, né? Pô, cuidado com o cobre aí, esse borde. E aí, dá pra subir? O bom que ele responde, né? Ele tá concentrado. Quer ver ele cair de volta? Nossa. Quase matou, mas foi. Tem caminho aí? Ainda fica... Tem. Tem mesmo? Tem. Ai, cara, como é que eu vou fazer isso? Como assim? Você quer que eu vou subir? Não, calma aí. Ó, eu vou subindo, você vem junto, que aí eu entrego a câmera pro cibor. Como é que é que eu vou subindo? Ele me pegou passar o primeiro degrau. Como eu vou subir? Segura na câmera ainda. Ah, entendi. Faz todo sentido. Calma aí. Mentira. Não, fica vendo. Era o balcadar. Tu tá rindo o que, parça? Parece que tem um sabão aí embaixo do teu pé, cara. Ah, mas também, né? O mamute passou aqui e tirou tudo, usa a folha, né? E aí, cara, não sabe andar nem, mano. Pega algo mais grosso. Porque é facinho pra calar. É fácil, pô. Vou ter que passar a câmera, vou botar o cibor aqui pro cibor lá. Estica ela. Olha o outro tombe aí, ó. Eu não preciso ter um clássico pra subir, pelo menos. Ó, pô, cibor. Pô. Tó. Eu acho que o Bruno tem que levar a mochila da Ana. Não, não. Aqui tá suave. Não, já passa, que daí eu passo pra ele. Não, aí eu não sei. Se quiser ir passando, passa a câmera também, mas vai fazendo o... Vai diminuir ela. Fazendo igual a... E teleférico. Mas você vai ter que ajudar o Luan primeiro. Eu vou pegar um apoio melhor aqui, mano. Não, é só você se travar aí, cara. Calma, calma. Senão a Ana não vai conseguir passar as coisas pra mim. Vai dar sim, vai. Pode ir, vai. Suave. Vai, vai. Não quer dar a mochila? Passa a bolsa, Aninha. Passa a bolsa. Ai, meu Deus. Você não vai conseguir subir com o coiso na mão? Na mão não, tá nas costas. Também. Não, e como é que tu vai subir com a câmera? Tá sumando? Pô, lave essa bolsa exigir. Cara, eu tô andando com essa bolsa faz uma semana. Tu quer passar a câmera? Vai. Passa a câmera. Oi, galera. Eu tô ensinando aqui. Eu sou o Guia Bel Griebos. Quê? E ensinando eles subirem uma montanha. Agora, meu amigo, tem que pegar lá em cima e não é um caminho. Aí é só descer, sim. Pra descer é mais fácil. Só pular. Ó, o fio. Descorregadinho pra cá, né? Ó, subir aí é fácil. Não, aqui tá. Descorregadinho, né? Você passou o primeiro aqui. Aham. E... É mole? Isso é mole pra nós. Sério. Bom dia. Olha aí. Faço, faço. Um puta certo. Quem aqui mesmo? Hum? Eu acho que é. Tem uma outra menina ali, parece. Mas nem tenta. Demora, hein, Brunão? É? Tu quer um cara? Depois eu falo que é guia, né? É, é. Ele falou que sabe sem classe. Cara, eu não sei se é Gil, mano. Não dei nem um escorre, não. Parece que ele tá indo pro shopping. Vamos ver. Nossa, se lasquemos. O que é? Olha a mão. O que? O que? Isso aqui é fibra, velho. Ai, foi algum galho que eu segurei. Até mesmo tu veio quebrando tudo na mão. Mas tá de boa. É espinho? Ajudou aqui? Tu me ajudou? Não. Cadê o guia? O Barry Grews? Não, sério. Aqui. Na mão. Não, não, sério. Não, agora eu me lasquei grandão, mano. No que que eu peguei que tinha aí? No meu pinho. Eu ia falar aí. Ah, foi nesse bambu que tá nascendo, cara. Olha a mão aqui. Não, não. Mano, ele tá cheio de espinho mesmo, velho. Deixa eu ver. Isso aqui é tudo espinho, ó. Beleza. Tem uns negocinho mais. Vamos, vamos. Não tô assistindo nada. Hum, me lasquei, velho. Isso aqui é tudo espinho. Vamos, maninha. Não vai adiantar, não. Deixa eu ver. Contra a mão, não tem água. Não tem água. Mano, a gente pega umas folhas, tá ligado? Passa nas folhas, passa no mato, tá ligado? É mal. É que tem que ser contra... O guia do guia. Eu acho que você fica, tipo, passar a mão no mato assim e sai. Não é oriço. Não, que oriço? O quê? Bom, pessoal. O bagulho desficulou tudo aqui, mas não vai achar a passagem secreta. Eu tô com receio que não era aqui. Ali, ó. Cadê o caminho que o Cibarro falou que tinha? Ele falou que tinha um caminho. Não é aquilo ali, ó. Tô vendo uma trilha aqui nessa reta. Não entra ali, não entra naquela mão. Tem caminho não, senão eu já desço já. Vem, vem. Parece que eu tô com receio, mano. Vai subir cair, ó. E sair em um lugar nenhum. Mas pelo menos vai ser um entretenimento pra vocês, né, pessoal? Se liga só o entretenimento aí, ó. Aqui, Adama. Dale, Nian. Dale, dale, dale. Calma, calma. Não, vai esconder aqui. Relaxa, relaxa. Dale, dale. Boa, boa, boa. A gente perguntou lá embaixo se vai ver o seu outro lado. Tem caminho? Ele falou que não tem. Segura, segura aqui, ó. Tem. Tem ali, ó, no vice? O quê? A sua reta tá vendo uma trilha. Então, vai. Não, acho que não, né? Eu vou subir ele. Vou dar contênio aqui. Pega uma vara, Rafa. Pega o teu paninhozinho, né? Vai, né? O que vem que é isso, hein? É espinho, ó. Acho que é tudo espinho. Nossa. Então, tem um já tá bem pintado, viu? A fibra que eu uso pra fazer unha, quando pica, ela é assim. Uhum. Cara, a gente tá na mata fechadona. Uhum. Uhum. Onde é que eu tava com a cabeça? Tem aí? Eu tenho que sair aqui, ó. Não, agora tá certo mesmo. Tá certo. Tá certo. E aí 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 Rafa pega uma vara vai Ela pegou a vara dele que isso E aí E aí E aí Passa abaixo Ô Bruno tá tudo certo aí Tá eu quase caí Ali Tropecei em cima do meu joelho Acho que eu machuquei o joelho Ah não O Bruno tá com uma sorte que nossa Cara pega uma vara Eu não tô entendendo mais nada Eu não queria falar não mano Subiu tudo à toa Exatamente Acabei de falar isso Tá tudo sob controle foi Foi divertido foi divertido O que foi O que foi A raiz ali Ele tá assustado velho Imagina Olha o outro Olha o outro Muitas vezes Nossa parece que não é de boia Parece o que De boia É reto Não Agora dá Agora só dá Tão de Bambu Mas tá fechado isso aqui velho Ô Rafael tá me agoniando essa tua bolsa torcida Dá uma linha Vou botar esse celular aqui Aqui do lado Como aqui É O que você gosta de ver na cara Comer esse teia O que eu tô falando aqui Nossa Essa é uma espada cheia de bichos velho E eu tava falando assim cara O Lollobu É O Lollobu Deixa eu fechar aqui Vai com uma vara Vai com uma vara Pô eu peguei um espinhozinho daquele teu Chegou? Peguei Tá doendo Bruno? Não Ele não dói Mas ele Coça Incomoda Eu tô tentando tirar um pouco Eu tô saindo um pouco Passar na calça? Ele é igual fibra de vidro É a mesma fibra que eu uso pra fazer alongamento Olha Caiu What? O leval B tabii Large We are Badam Holly He Please Let me Please Please I I O Oh cruise I I I Vamos lá. Tem espinho aqui, ó. Ô, Bruno. Oi. Tem uma peça de roupa ali. Galera, tá mandando pra caramba. Bruno. Cortou um caminho lá. Parece que ele achou uma trilha que é mais fácil de acessar. Eu e o Rafa, vamos aqui pra um lugar. E parece que ele não achou. E aí agora, já que vai. A gente tá perdido. Tá, vamos decidir? Vamos ver, ó. Ó, ó. Ó. Agora, a gente acaba bastante dentro tudo. Ai, parece que eu matei, ui, matei o mesmo. Caramba, quem morava aqui se escondia, né? Ai, 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 ai. Foi um tempo ali, perdido. A trilha principal, no caso, dá uma curva, né? É, aqui a gente tava dando uma curva, tá ligado? Ô, Brunão. O que? A gente tá olhando aqui no mapa aqui. Essa aí vai demorar muito, vamos pôr essa por baixo aqui, ó. Essa vai demorar mais? É, essa que tu traz aí. Vamos pôr essa por baixo aqui, ó. Tem uns negócios aqui, ó. Umas bolas de fruta. Brunão tá lá atrás. Quebrou minha vara. Como é que é? O bambuzal é o caminho da casa. Fala pra ele, tem espinho. Bruno, cuidado com espinho aí. Ô, Bruno. Tá errado. Aqui tá cheio de espinho, ó. Aqui também tá errado. Isso aqui não tá certo não, amor. Bruno, isso aqui tá errado, não é possível. Tem um monte de espinho, cuidado. Isso aqui tá espinho, ó. Nossa, tem problema, velho. Ô, ô. Um estouro lá, ó. Cuidado. 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 Cuidado pra me escorregar aqui, ó. Tá fofo. Oi. Pode apoiar. Pode apoiar. Vai que foi. Aqui tá desmoronando, aqui, ó. Uhum. Não. Que banho tá ali. O Rafael vai se rachar tudo lá embaixo. Ai. Ai, ai. Que banho tá aqui. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O cara parou ali, tá brigando com os bambus. Bom que o Rafael já foi na frente, quebramos os bambus tudo. Agora de novo, né Bruno? O que cara? Não fala comigo! Olha isso. Vamos fazer um combinado? Não vamos mais sair desse caminho não. Porque toda hora a gente sai, dá uma volta no meio do nada, se lasca e vai sair do caminho. E sei lá, eu acho que aquela trilha que tava ali em cima era um corte de caminho. Se eu fosse reto. Sabe o que eu devia ter feito? Deixar de vocês irem por aqui e chegar de lá. Eu chegava lá na casa e ficava descansando até vocês chegarem, entendeu? Eu devia ter feito isso. Ou vinha buscar nós com o carro. É verdade, tem um carro abandonado lá. Pegar no carro e no carro ele. O Luan foi por aqui ó, pra ver se dava o mesmo acesso que essa daqui dá. Puta lá merda. Tanto de bicho e inseto. Esse bagulho virou tudo aqui. Tô entendendo mais nada. Mano, quem morava aqui se escondia, né? Literalmente. Tem essas flores rosas lá? Tem. Não, assim, eu... Eu deixei avisado, né? Falei, pô... Mas é o cardio da semana, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Eu tô parecendo uma pepa, velho. Tomei banho agora há pouco. Bora, pessoal, bora. Dale, dale. Eu vi um poste lá, galera. Sinal que tá chegando. Ai, espira. Ai, nem tô acreditando. Nossa, velho. A minha perna é curta. Ah, tá. Tô até... Bugada. Tu me pega. Tu vai assim, ó. Olha a merda. Ah, moleque! É isso. Eu vou te arremessar. Não, pô lançar, pô lançar. Mas não lançar altos. Ah, moleque! Abre, não. Confio. Segura aí. Dale. Eu tô de calça. De calça eu não tenho necessidade. Ah, não faz panelão, velho. Se ficar perto, eu tô chegando. Aí mesmo, ó. Vai ser uma maneira simples pra vocês que estão em pé, não? Ai, ai, ai. Olha aí. Eu embalo, embalo. Quer que eu te empurro? Quer que eu te empurro? Deixa eu te empurrar? Nada a ver. Deixa eu te empurrar? Caramba! Calma aí, calma aí, meu. Vou fazer uma ponta. O que é isso aí? Vai. Ô, dá a mão aqui, ó. Tua mão não chega. Vem cá, ciborgue. Segura ele. Segura o ciborgue, ó, Luan. Segura o ciborgue. Vou chutar minha perna. Ai, meu Deus. Aê. Aqui ó, minha. Eu fico aqui. Quieto. Vem. Primeiro pega as coisas aqui. Assim não vai dar que eu jogar não. Pega a bolsa lá. Bruno. Ô, Bruno. Bruno, consegue pegar a bolsa? Consigo. Eu queria falar uma coisa assim, mais uma vez eu estava certo. O caminho que eu tava indo ali... Tá bom, você sempre tá certo. É, você sempre tá certo, beleza? Dá a linha, dá a linha. Nós vai ter que despular isso daqui. Não é aqui. Ah, eu vou chutar o vinho, não. É, eu tô trocado. Pô, não tem o celular que eu falei que tava aqui. Nós vai ter que despular. A casa fica tudo pra esquerda aqui, ó. Vem. Tem caminho aí, Luan? Tem, tem, pô. Aqui, cara. O caminho aqui do lado aqui, ó. Vem. Ali, ó. Ai, que surto. Pela berola. Então, entra lá. Ixi, vai pela berola. Ih, ó. Meu Deus. Ele já nem liga mais, né? Mano. Já desistiu da vida faz tempo. Ali tem uma trilha que chega na casa onde eu tava. Aqui, ó. Vocês é burro, cara. Ó. Eu, eu não vou mais fazer nenhum caminho que vocês falarem pra mim. Ih. Quando vocês me chamar, não me chamam. Não dá, né? Não. Vem. 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 Despula tudo aí, pessoal. Bastante sacanagem. Pode pular tudo, Luan. Vem. Eu acho que saiu o governo aqui, ó. Hã? Saiu da... Não, acho que não conseguiu. Ai, vamos. Pega aqui. Não. Não dá, mano. Viu? Tá bom? Olha que linda essa árvore. Aproveita esse vídeo que é o último nessa casa. Mas olha que lindo só. Olha essa paisagem. Mas, gente, foi terrível chegar aqui. Mas a gente consegue notar que tá próxima. Por causa lá, ó. Poste. E começou a ficar limpo aqui, ó. Tem uma trilhazinha. Por causa, ó. Tem uma ruazinha aqui. Tipo... Certeza que tá desocupada, ó. Há muitos... Muitos anos. E tipo, a pessoa não morava, não. Ela se escondia. Literalmente. As florzinhas, ó. Tem laranja também, ó. Aqui é a laranja, ó. No chão. Bah. Bah! Tá aqui. Aqui, ó. Rosa. Pazado, então a gente já se recompôs aqui. Porque vocês viram que o caminho é bem complicado. É... Agora a gente vai adentrar no casarão. Tá com bastante mato na frente. Mas bora lá. Bora? Tá bom. Simbora, filho. E o Brunão vai gravar com a gente hoje, tá? Contratei ele hoje por alguns minutos. Espero não me arrepender. Tá bom? Você vai se arrepender, cara. E é isso. E o Luan vai ficar aqui tomando uma água que o bicho tá... Que água? Que água? Ali, velho. Olha lá. Água. Tá, bora lá. Bora lá. Ai, que otário, mano. Que otário. Sobe a trilha aqui. Nunca vim essa aqui também, né? Eu nunca vim também. É, então vá pra lá. Vai, vai, vai. Teus olibre. Rapaz, na verdade é sim. Eu contratei uma pessoa pra fazer uma trilha pra muito antes, tá ligado? Ah. Aí eu já fiz a trilha aqui, contratei a pessoa também. Sim, parabéns. Trilha feita. Trilha feita. Ai, ai, ai. Cuidado na direita também. Também. Eu só esqueci de contratar uma pessoa que tinha martelo. Hum. Pra já poder tirar os negócios da porta, mas tudo bem. Pá, cara. Oi, aqueles casarão de fazendona mesmo. Olha aí. Nossa, esse teto muito louco. A gente passou por uns três, assim, dessa cor. Casarão, né? Uhum. Branco e azul. Ó, esse teto aí, ó. O teto parece de palha. É, o teto era de palha antes. É, né? Palha, né? Então, fazendas muito antigas costumam ter esse teto de palha ainda, que era o tipo de fogo que eles usavam, né? Não tinha nem gesso, o pessoal não fazia laje, como a casa era de palha pique, não tinha como fazer laje. Aí eles faziam fogo de palha, assim. Palha? Mas assim, rapidinho pra pegar um fogo, né? Por isso que alguns casarão desse aqui é a cozinha pra fora, né? Ah, verdade, verdade, verdade. Tem a cozinha separada do... É, separada, pra não poder pegar fogo. O chão tá... Olha só o pedaço de cama aqui, ó. O quê? Cama, é. Tropecendo... Era um óculos, na verdade, né? É. Pode aumentar o grau do óculos. Pode, pode. Ali é uma cabeceira de cama. Uhum. Ó, se cortando aqui, mano. Cuidado aí, ó, tá caindo. Nossa, gente. Por aqui, ó. Tá caindo aqui, né? Isso aqui tá... Olha esse roupeirão. Armário, sei lá. Roupeira? Ó a cômoda ali, ó. Tá de perna pra cima? Pois é, os caras... Tão de boca cabeça. Acho que tentaram levar e desanimaram. O peso do... É porque esse é móvel rústico, né, cara? Imagina. O peso... Absurdo. E é muita diferença dos móveis antigos... De hoje em dia. Como é que... Quantos anos tá aí, ó? Ih, tá intacto. Salgado. O cara limpou. Já era. Ficou zero. Top, top. Rapazada, aqui parece que essa fazenda também tem uma... Coisa escravo, como é que é? Senzala. Ah, senzala. Uhum. Vamos ver se a gente consegue achar nem coisa. Eu não entendi que o... Então tem que chegar próximo aqui. Vamos ver se a gente tá destruído, viu? Destruídaço. Olha aí. Cheio de móvel quebrado no chão. Será que pode, né? Tipo assim... Onde é que foi a família? Será que... Não ficou outra geração? Não dá pra entender? Não dá pra entender. É o caminho que a gente fez pra chegar aqui. Pois é. Eu acho que foi isso que eles não queriam. Eu fiz o primeiro abandonado. Tipo assim, um fazendão, cara. Pó e... Ah, mas o acesso, gente... Isso mesmo. Olha só o valor do terreno. Só o salão. E eu até entendo do lado emocional, né? Se alguém faleceu e tal, a pessoa fica meio complicado de frequentar. Embaixo aqui, de certo, tinha coisa. Bom, já tinha encanamento assim, ó. Eu acho que era de ferro, né? Da água quente, né? Os encanamentos antigamente eram de ferro. Cuidado, vocês estão aí num... Não, pisar aqui era bom, né? Já era. E ele vai, ó. Nossa, o buracão ali, velho. Hã? Olha, caiu tudo, cara. Ó, que não dá pra... Ah, sai, desculpa, velho. Não, tenta filmar ali pra te ver. Puxa. Rafael! Tá rápido, filho. Não é muito alto, mas dá pra quebrar uma perna. Tá, tranquilo. Tá, quer ir lá gravar? Não, pode ir na frente. Só vai ali no meio ali, não. Não pisar onde eu pisei. Ah, tinha no andar de baixo, ó. Tinha? Tinha. Esse pedaço aqui de cima não tinha, né? É só um pouquinho de terra. Cuidado, né? Não, não cai no tijolo aí. Vai cair tudo. Olha, tem outro roupeirinho ali, ó. Ah, eu acho que o tijolo não cai não. Vai lembrar não. Deixa eu ver. Não, não vai não, não vai não. É, não vai não. É alto pra caramba. Tá certo. Mano, tem uma grade lá no chão. Dá pra ver daqui, ó. Então, pode ser que aqui é a parte de baixo para se enganar, né? Ah, Rafael! Olha lá! Que susto, idiota. Olha lá a grade, galera. Dá pra ver daqui. E isso aqui era tudo parede, ó. Caiu a parede. Caiu a parede. Caiu a parede. Aham. Ah, dá pra ver do papique, ó. As ripas, tá vendo? Uhum. Meu Deus. Isso aqui é coisa pra 150 anos, né? Ah, por aí. Olha aqui. E é tudo barro. Tudo barro. Barro e as ripas, madeira, gente. Tudo barro. Caramba. Ali, ó, outro móvel aí caiu. Isso aqui tinha tudo dentro, com certeza. Queria ir lá naquela porta lá, ó. Eu acho que eu vou lá, Rafa. Não. Ó, vai. Coloca esse buraco aí, ó. Subi em cima desse tijolo mais vezes, filho. Tá bem perigoso, galera. Parece um prego gigante. Vou pegar um pedaço de móvel. Olha esse outro móvel aqui, ó. Um aparador. Caramba, que gigante. Tem mais coisa aí. Tem aqui. Tem aqui. É grande ainda. Oh, banheirona. Mano. Dá pra ver que essa parte da casa aqui, ela foi construída depois. Hum, por quê? Olha como é tijolo em cima com cimento já, tá vendo? Uhum. É cimento. Não, é argila. Não, mas pode ser como foi construído depois. Parece que é cimento. Já tinha cimento. Olha a banheirona. E... Janela na da hora essa janela. Ficou aqui um pedacinho de mármore ou granito. Olha os azulejos. É, fogão alinhada lá. Que tem pra lá. Pra cá não é mais comum esses fogão alinhada. É. Mas o peito mesmo. De barro. Uma piazinha aqui. E aqui tem outra pia, ó. Olha os azulejos. Ó, dá pra ver o lugar lá aqui. A gente não acessou lá, né? Porque tá caindo lá. Olha a caixa d'água ali, ó. Olha de água quente também. É, daquele mesmo esquema que o fogão aquece a água, pá. É esse cano aqui, ó. Eles chamam de serpente. Serpentina. A água passa aqui. Enquanto ela tá passando nesse cano, ela vai aquecendo. Aí daqui ela volta e vai pra abastecer a casa. Hum... Muito interessante. Onde? Onde? Aqui é onde que ela despeita, né? Aham. Todas elas tinham esse furinho aqui. A gente sempre vê nesses casarão. É comum. Aqui tem... Entrada de ar. Puta merda. Olha a aranhona ali, ó. Tem? Tem. Olha lá, ó. Na porta. Tem bastante abelha na outra porta. Outro... Ó, a abelha vira pra cá, ó. Ixi... Ixi... Eu acho que aqui, esse pedaço de cá, era pra funcionário. Porque tem outro banheirinho pequeno, ó. Mais simplesinho, né? Tem uns quartinhos bem simples, tá vendo? Aqui era pra quem trabalhava na casa, entendeu? Uhum. Ai, olha o marimbundo aí, ó. Ai, eu nem tinha visto, você acredita? Você passou bem pertinho. Eu fiquei só pensando... Ele passou com a cabeça bem pertinho do marimbundo? Eu também acredito que ali é pro funcionário que é menorzinho. Mais baixo. E foi feito depois. Caramba. Será que tem acesso lá embaixo? Na senzala? Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá muito perigoso. Olha esse portão aí, gente. Deixa eu ver aí fora. Aqui é fechado, ó. Tá muito perigoso, meu pai amado. Tá muito perigoso. Nossa. Tô chocada com isso. Quase caiu. Olha. Olha, o irmão falou que tentou por lá. Não deu acesso à senzala. Tem que ser por ali. Vamos lá ver. qual é? Qual é? Qual é? É, no mato? Não, lá, lá. Tá. Mas pelo mato. Não tava aqui no lugar só. Tava no mato. O irmão falou que tem que ir por lá. Tá vendo? Tava bem mais inteirona, né? Tava, pô. Tava passando os corredores. Lá na frente, lá, tinha uma Uma sacada, assim Com o parafeito, assim, mó bonitinho E aí tinha um pé de Eu acho que esse pé de P, eu acho que ele caiu em cima Da casa, porque bem na sacada Tinha um pé de P, assim, ó Que deixava rosinha a sacada E tinha bastante coisa Dentro, né? Tinha É, tipo assim, eu acho que tinha um pouco mais de imóvel Desmoronou as coisas ali Levaram Bora lá? Bora Por aqui, ó É, ó, já tem uma abelha aí, já Aonde? Aqui, ó, no mato aqui, ó Aí, uma abelha Aí lá na frente, ela tava lotada de abelha, mano Aqui, ó, tem uma abelha aqui, ó Ó no mato aí, ó Não tô vendo não? Caraca Eu não tô vendo? Lá no meio, lá tem um monte, mano Aqui Parece que tem algum tigre Tigre Acho que o terreiro é lindo É o que você tá vendo aqui Essa árvore, que linda Ó, aqui onde a gente veio, né? É Olha que bonito aquele pé Olha, dá pra ver o fundo da casa Aham Passando já lá mais pra lá? Hã? Passando já lá mais pra lá? É lá embaixo da casa, ó Mas eu acho que por aqui dá pra passar aí Mas agora eu não sei se vai ter uma abelha aqui no meio aqui, né? Sim Rafa do céu, tu é alérgico Sim Se uma pegar em ti Olha, ela vai falar várias coisas, né? Mostra aqui Não, nasce aqui, ó Aqui, ó Não, pode vir, pode vir Tá escutando os unidos Aqui, ó Aqui, ó Atrás da casa Pô Não, não, aqui não tá tendo Mas ali, ó Tá vendo? Olha o que eu leio, ó O que eu leio no meio, ó Aqui, tá vendo? Escuta Uma panchada Vai Que medo Barulho de novo Encolhe esses braços, Afrão Olha aqui, eu tinha uma sacadinha aqui, galera, ó Hum? Uma varanda que bonita aqui é É uma da hora, ó Ah, é uma varanda toda aqui Tem que passar por aqui ali As madeiras todas todas, que já caiu tudo Sim Olha os parapeitos É tudo que é geral, ó É, no frintão, ó Aí ali na frente tem um outro parapeito Que dá pra você ver a vista lá no fundo, ó Mas o mato já cobriu E aí Essas entradas aqui embaixo É tudo assim Uhum Deu pra ver aqui, ó São três, se não me engano Três entradas Olha ali, ó Louco, né? Eu vou entrar aqui pra mim Tá isso lá? Eu tô meio cabelo E se morder uma abelha aqui E acabou o seu Eu sei Como é que eu vou chegar até o carro? Não sei se tá aberta essa... Tá trancada? Então, mas geralmente As abelhas, quando elas estão Polinizando assim Elas não é agressiva pra atacar, né? É mais perto da colmeia, né? Hum Mas pode atacar E morde aqui como é que vocês vão levar lá eu até o carro Ué, ele chega e desmaiar Não, do jeito que eu tô aqui Eu não vou... Eu não levo você nem na esquina, velho E pior que ele fica ruim mesmo Tipo, de querer desmaiar e coisa nada Não, mas eu vou te brigar dentro Por quê? Aqui é sinistro, velho É sinistro pra caramba Tu é com medo, isso sim Olha o barulho das abelhas Bate espinhão Cuidado aí, Bruno Só que o que acontece, ó Se liga Nossa, que gelado aqui dentro Aqui é sinzala É sinzala, mas só aqui Olha o que que tem aqui Morcego Ah, uma passagem, velho Tem mais uma passagem, tá ligado? Nunca fosse lá Não, não tive coragem não Paco reto Eu só coloquei a câmera só Eu só coloquei a câmera só, mano Mas é tipo um cubículo, tá ligado? É um cubículo bem pequenininho aqui Mas o porquê que tinha isso aqui eu não sei Ó, isso aqui é um cubículo bem pequenininho aqui, né? É um cubículo bem pequenininho aqui, né? Cuidado com esse chão, né? Ali, ó, nessas duas entradas Antigamente tinha Tinha as grades As grades de ferro, tá ligado? Nossa, ali embaixo O que tem de morcego andando? Sim, aqui embaixo Tá cheio de morcego E olha como que a casa caiu aqui, velho Ô, a escada lá, ó Ou não? Ou é o chão que caiu? Não, o chão que caiu É o chão que caiu Ah, parecia uma escada Mano, se for pisar, pisando no meio das coisas E guardava um trégua aí, ó Galera, santinho aqui Hum? Cuidado, não precisa Aqui, ó Vou pegar aqui Que medo, velho Não, Nath, um bicho Isso aqui, ó Não vê, eu acho Não sei o que ele tem Mas não foi assim Ele vai ter pelo de novo Que medo estranho Pode ser É porque é um cubículozinho É bem pequeno, tá ligado? Aqui embaixo Grade lá, ó Aqui tinha umas correntes Tinha, tinha umas correntes Quando a primeira que eu vim Caramba É bem pesado o clima aqui Só tinha esse aqui Pesificando É só isso e as grades, mano É isso e as grades Olha aqui Cuidado aí, Aninha Com o qual você pisa Pode mexer na estrutura de cima Ai, tô até abafada Eu vou sair, mano Tô me sentindo bem, não Tinha essas Entradas de ar aqui, ó Muito, muito Então, rapaziada O negócio é o seguinte, galera A gente veio aqui Sabendo que ia ter um carro antigo aqui O mar rural E a gente levou um espanto, rapaziada Porque Acabou Acabou que a gente veio E olha só Foi recente Não tem nada Só que a gente viu, rapaziada Que aqui foi recente, ó Porque tem a marca do pneu ainda Na poça d'água Creio eu, rapaziada Que foi essa semana ainda Que tiraram o carro Não, mas foi mesmo Foi, né? Foi porque é muito recente Olha a marca do pneu, ó A marca aqui, ó Sim Olha a marca ali, ó Tá tudo revirado Pra, sei lá Fazer um contrator Ou alguma coisa Não sei Parece que foram até lá, ó Olha lá a marca da roda E depois Desceram aqui pra baixo, ó Não foi reto, pessoal Será? Se pá, quem pegou Já tinha a chave Nossa, que susto Eu olhei pro tijolo Eu achei que era uma cabeça Uma puta Talvez quem tirou Já tinha a chave do carro E só deu partida Não precisa ir da partida Quem sabe fazer a ligação direta É dois toques Ah, um carro parado Com certeza um carro parado Há 85 anos E a função assim Rapaziada, então é isso A gente agora vai voltar Espero que vocês curtiram o vídeo Deu bastante perrengue Bastantes caminhos errados Mas Até pra vocês levar pra vida de vocês Que nem todo caminho errado Vai levar pro caminho certo E você, o que que tu achou? Não, cara É isso Gostei, obrigado Te contratei No outro canal que tu tava Tu era mais espontâneo Falava mais E agora Esfraqueceu Mas, cara Tu viu como que ele tava lá Encima? Acabou de andar 355 km Eu só quero ir embora Não, mas não interessa Eu vim aqui pra ver carro Não tem carro Eu quero ir embora Então vira uma estrelinha Tchau Se não quer falar Vira uma estrelinha Ah, não dá Vira, cara Eu sei que tu pode Tem barro aqui Ó, não tá mais no meu canal Dito, o que tu achou? Ah, eu achei bacana Apesar do carro não tá aí Pelo menos um dia eu vi ele Sim Nossa, valeu Não, mas Não, tô bom Na moral mesmo Tipo assim Pelo menos um dia eu vi ele Pelo menos um dia eu vi ele Porra, se eu sei É Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado Apesar de não ter Um do O foco Não que seja o foco principal Mas a cereja do bolo A cereja do bolo Espero que vocês tenham gostado Foi um puta perrengue Então deixa o likezinho Pra fortalecer E também fica Pra vocês verem Que tipo Essas explorações Não é nada fácil Tem sempre Uns porém Das gravações E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí É nóis Até a próxima tarde Mas relaxa, mano Quando a coisa A gente tira foto do Uno Pede pro cara Fazer uma Uma montagem Pega o Uno ali Assim, ó Se não bota Já que tá parada mesmo Aí ninguém vai levar Valeu